Em ambiente de alegria, de festa, mas também de recolhimento e de fé, todos vamos iniciar a celebração da Eucaristia, procurando recolhermos dentro de nós a humildade diante de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora do Almortal, vamos invocar o perdão de Deus para as nossas faltas e pedeu-lhe e a glória das nossas corações. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Glória a Deus do céu, Glória a Deus do céu, Glória a Deus do céu, e vozes aos homens Starting Amém. Ordem-nos, Senhor, que enche-se do mundo a viada igreja, para a seleção do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aceito para a intercessão da Virgem e a Sua Mãe, alcançamos as alegrias da vida e da vida, por nós, Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que há Deus convosco, na vida do Espírito Santo. Amém! Vitão-me e a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, dela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouviu uma voz forte que dizia, a ex-namorada de Deus, um homem. Deus habitará-se, um homem, Ele será o seu povo, e o próprio Deus, no meio d'Ele, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte nem luto, nem desmite nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono, vou louvar todas as coisas. Palavras do Senhor. Graças a Deus.